Uma lei sancionada pelo governo do estado está proibindo a chamada linguagem neutra nas escolas, rapaz. Nara Braga vai trazer informação aqui no programa. A lei é 5.123 de 19 de outubro de 2021. Proíbe a adoção da denominada linguagem neutra na grade curricular e em qualquer material didático de instituições de ensino, pública ou privada. Assim como em editar de concursos públicos. A lei foi publicada pelo governo do estado e o descumprimento em seu artigo 4º, que viola o direito do estudante, estabelecido no artigo 1º, acarretará em sanções às instituições de ensino e aos profissionais de educação que ministrarem conteúdos adversos aos alunos, prejudicando diretamente seu aprendizado à linguagem portuguesa. Nara Braga, para o jornalismo da Rema TV. É, olha, é o seguinte, uma das normas da nossa linguagem é que ela é livre, o costume. Nós temos tantas palavras aí que não caíram no uso porque a população abandonou. De forma democrática, não usa, não usa. Nós temos, inclusive, nosso alfabeto, nós temos letras que não se usam. Mas nem por isso se precisou proibir, né? Por exemplo, a letra W. É difícil de usar, muito difícil, né? Antigamente se usava para nomes. Por exemplo, Austin, né? Hoje já se escreve direto. U, U, Austin. Então, W voou. Vou embora. U, Austin. U, Austin. U, Austin.